O item aqui pra poder tentar conversar com vocês, porque eles não me deixam em paz, eles estão querendo tomar minha câmera, tomar meu celular, é horrível. Parece que todos os comissários combinaram em tornar esse voo um pesadelo. Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevão, esse aqui é o meu canal e hoje eu tô indo de São Paulo pra Portugal com a TAP. Na verdade eu vou até a Holanda, vou até a Amsterdã e de lá eu vou mostrar pra vocês como é que é voar com a TAP, a linha aérea portuguesa que muitos de vocês já pediram aqui. Sim, possivelmente iremos na Econolata, mas nós vamos, o importante é chegar, meu filho, por mim eu vou até no banheiro, eu quero viajar, vambora. Olha lá, meu parceiro de viagem aqui quem é, o Will estará comigo nesta trip, meu filho, tá aqui, o Will tem um canal também, qual é o seu canal, Will? Se chama Faça Mais, amiguinhos. Vai lá, vou deixar o link do canal dele aqui pra vocês também conhecerem, vai ser muito legal, muito bacana e bora embarcando. Música Quer estar indo pra Portugal, quer levar umas lembrancinhas do Brasil, tem várias lojinhas legais aqui no Durifree para você comprar suas coisas se você não se programou e não comprou com antecedência. Cada vez melhor esse Durifree, meu filho, cada vez melhor. Música Música Que bacana, chamaram o meu nome no embarque. Música O vô, meu filho, é 9h40, fala rapaz. Música Vai que os humilhados serão exaltados, né, vamos ver, vamos ver. O Will, meu filho, os humilhados não foram exaltados. Foi quase. Foi médio. Não, a gente foi um semi-exaltado, porque vamos o quê? Numa janelinha com espaço, é... não, é tanto espaço assim. Vamos ver como é que é avacatap, eu nunca vou ir cá, tá já avacatap? Primeira vez tap. Primeira vez tap. Primeira vez tap, vamos ver se essa tap é boa mesmo ou não. Primeiro voo de São Paulo para Lisboa e depois Amsterdã. Aí, calma, antes de começar esse vídeo está chegando agora, já embarca seu like, se inscreve no canal, que esse vídeo promete, esse vídeo promete. Caiu meu papel. Pega o papel. Olá, tudo bem? Olá, agora não pode filmar mais, tá vai? Olá, boa noite. Ah, meu filho, mas antes era esse aqui no cantinho, uma saída de emergência, que coisa boa, dá para esticar as perninhas. Isso aqui é o controle da TV, vou aproveitar que eu não estou sentado e que o voo não começou, e antes que eles me censurem de novo, tentar mostrar para vocês aqui. Ai meu Deus, não sai gente, tá preso. Achei, conseguiram aqui, pá. Bem do clássico. Telefone, gente. Não volta, tem que ir com ele voo todo assim, eu acho. Esse avião que eu voo é um A330. É o mesmo avião que eu vim ontem, de Orlando para Campinas, com azul. Mas a configuração é bem diferente, o azul é bem mais novo, o da TAP já é um pouco antigo. Então aproveita, vou deixar aqui o card também na descrição do vídeo, os meus últimos voos no A330. Eu voei no A330 da Azul e no A330 da Avianca, na Zico Rica deles. Foi incrível, foi muito legal. Vocês estão aqui embaixo ou no link ou no cartão. Vai decolar, deixa eu desligar. Esse voo já começou horrível. Já começou tudo errado, já começou com as pessoas grossas, com as coisas tudo fora do lugar, olha só. Olha isso aqui. Nem fecha. E não fui eu que abri, já estava assim. Vou nem tocar para não desabar. Acho que esse avião deve ter uns 100 anos. Quentei aqui para poder tentar conversar com vocês, porque eles não me deixam em paz. Eles estão querendo tomar minha câmera, tomar um celular horrível. Não consegui filmar nada disso com a câmera, vou tentar colocar algumas cenas dos stories. Lá no meu Instagram, arroba estevão pelo mundo. Eu filmei algumas grosserias, pelo menos um stories, vou tentar colocar aqui. Muito bem, cheguei. Eu vou nessa viagem aqui no A128J, que é este aqui. Eu não posso filmar aqui. Olha, um espaço para as pênis. Como é que é? Não pode filmar a cadeira. Não pode filmar? A cadeira? Fazendo ideia. Meu Deus, vou tentar filmar para vocês, mas que difícil. Eu cheguei assim que eu cheguei, a mulher já doitou comigo na porta e falou, sem vídeos. Aí agora eu cheguei, fui tirar uma foto da minha cadeira, filmar minha cadeira. Sem filmar a cadeira. Já tinha ouvido falar muita coisa da TAP, mas nunca tinha acontecido nada comigo, até porque eu nunca tinha voado com eles. Agora, pela primeira vez, eu tenho a minha primeira experiência e na primeira meia hora, tipo, já quero sair daqui, quero pular. E acho que fazia muito tempo. Mas acho que é a primeira vez que eu rodasse comigo. Todo louco com o pé, é tolerável. As pessoas estão simplesmente muito não educadas. A luz também de leitura não funciona, do meu assento. Aí eu chamei a comissária e falei, senhora, com licença, a minha luz de leitura, acho que ela não tá ligando. E ela roncou da minha mãe e falou assim, aqui ó, e não ligou. Aí eu liguei e falei assim, tá vendo, minha senhora, a senhora pode me ajudar? Ela falou assim, não, não está funcionando. Cara, eu entendo que eu não tô nesse recorrido, entendo que eu não paguei caríssimo pra estar aqui, mas eu paguei, paguei caro e mereço respeito. Mas eu pagou um real, foi pago pra estar aqui. E aí a terceira vez que ela chamou minha atenção, porque eu tava segurando a câmera, ela falou, você não tá pensando em filmar, né? A gente precisa estar pensando, já queimei aqui dentro. E gente, onde tá escrito que lei é essa? Que norma é essa que eu não conheço? Nunca vi. Tá pensando que teve uma vez sim que eu passei por algo parecido, que foi no voo da Emirates, na executiva da Emirates. E o chefe de cabine pediu pra eu pagar tudo que eu tinha feito. Foi uma situação bem ruim. Mas foi uma pessoa só, o resto da tripulação foi super simpática, me pediu desculpas, falou deixar queda e tal. E aqui no Mocteau tá todo mundo sendo grosso, parece que eles combinaram. Vamos tornar a sua experiência horrível. Bom, não vou ficar trancado lá, né? Agora vai começar o serviço de bordo. Vamos ver se pelo menos a comida aqui é boa. Vamos ser otimistas, vamos dar uma chance. O assento que eu tô, ele é um assento que é saída de emergência. Então ele tem mais espaço pras pernas, ele é muito, muito bom. E a mesinha fica guardada aqui, a mesinha não é na frente, né? Ela fica guardada aqui dentro, tá vendo? Você tira aqui e abre. Ah, o TAP vai ser uma aventura. Espero que isso aqui tenha sido um pano molhado, um veja que passaram. Não, acho que não, olha aqui. Olha a sujeira na mesinha da TAP. Tá vendo que... É, meu filho, achei que tinham lavado, mas lavado não, é sujeira mesmo. Mas calma, vamos dar outra chance, vamos ver a televisão. Como vocês podem ver claramente, é uma TV nova, é um lançamento, né? Coisa novinha aqui, touch comando. Dá pra ver que esse avião é de 1812. Esse aqui foi o primeiro A330 que saiu, a TAP comprou e falou, vou ficar com ele e nunca mais vou mudar nada, vou deixar como tá. Bom, vamos ser positivos. Vamos ver o que tem de bom aqui, ó. Tá mostrando o voo, né? O tempo de voo, obviamente que não é touch. Tem aqui pra você regular a brightness, é claridade. Então você pode deixar a tela mais clara ou mais escura. E aqui, ó, nesse cantinho é o controle, quer ver? Aí aqui, meu filho, tu regula as coisas, tá vendo? Oi. Vou mudar o canal, vamos ver o canal aqui. Vou mudar pro 15. Esse canal é bom, hein? A programação dá boa essa. 16. 17. 1. Podemos ver que este voo será uma aventura. Ah lá, achei aqui, ó. O 1 tá passando alguma coisa de tipo esporte. Bora ver o 2. Mesma coisa. O 3, sei lá o que é isso. O 4, a mesma coisa. O 5, um filme. 6, a mesma coisa. 7, outro filme. 8, a mesma coisa. 9, a mesma coisa. 10, a mesma coisa. 11, outro filme. 12, a mesma coisa. 3, a mesma coisa. 14, acabou. São tipo 5 canais. É isso mesmo. Só pra vocês terem uma ideia do quão antigo é esse avião, ó. Olha quão antigo ele é. Olha aqui, ó. As coisas nem encaixam direito com ele. Bom, daqui a pouco começa o serviço de bordo. Pelo que dá pra ver, as opções serão quer ou não quer. Agora é oficial. Começou aqui a comida. Veio uma saladinha. Carinha de murcha, tadinha. Aí pretinho, alface. Aí veio, acho que veio uma salada de atum. Sobremesinha aqui. E a marmitinha que veio, que é um peixe. Parece que ela foi aberta e fechada 25 vezes. Tá vendo? Tem até umas marcas aqui de molho. Vamos ver a apresentação por dentro. É peixe com legumes e arroz. Vamos ver se tá bom. Olha só, os talheres estão envoltos com uma tira do calçadão de Copacabana. E também, também é de Lisboa, né? Que é português total. Isso aqui não é real. Calçadão de Portugal. Bom, a última coisa que eu sou é injusto. Então preciso falar que os talheres daqui estão de parabéns. Os talheres são de metal e o guardanapo é delicioso, macio, grandão. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Ficou aqui uma copinha decorada. Ó, copinha bonitinha decorada com as pébras do calçadão. Com o desenho das pébras do calçadão. Isso vem em português, é vinho bom. A sobremesa está gostosa, mas está dura que Jesus. Bons amorosa, mas dura. Eu sei, cara. Demoraram mais de uma hora pra colher a comida depois que a gente comeu. Agora serviram água, café, chá e acabou o vinho. Depois dos jantários, um golpe de vinho, acabam irreguladinho aqui. E é isso aí, gente. Vou agora editar um vídeo. Vou editar o vídeo de Orlando, de casa de Orlando, que eu ia falar ontem. Eu vou subir no canal pra vocês, tá bom? E é isso. Sigam orando por mim. Sigam orando a oração forte. Três horas e meia de gol já. Como se não bastasse, meu filho já tá achacalhando o mar que é a mão do Papa. Vamos botar mais seis horas e... Tentar dormir um pouco, daqui a pouco eu vou dormir. Ai, meu Deus, que tortura de viagem. Parece que tem 25 horas de viagem. Acho que só se passaram seis. Sete. Esse é o café da manhã. O café da manhã tá um pouco mais bonitinho. Mas ele é bem simples também, olha só. São duas batinhas de presunto, duas de queijo, umas frutas e dois pães. Os pães tão bem gelados, tipo... Não tá nem frio, tá, tipo, gelado. Parece que o tiro da geladeira entregou. E aí vem geléia de manteiga, um suco de manga, uma água e café. É. Quantos dias será que faltam pra gente chegar? E aí vem, olha só. Eu não queria nada, tem mais um voo de Lisboa pra Visterdã. Aqui na revista deles dá pra ver alguns aviões. Eles têm Airbus, 340, 330, 320, que eu tô a 330. E eles também têm Embraer, que é um avião brasileiro. Tem o 190, o 195, o ATR também, que é o Turbo Hélice. São oito ATRs que eles têm, quatro Embraer, 195 e nove Embraer, 190. Eles têm esse Airbus aqui, um desse aqui, tem 20 desse aqui, 21 desse aqui. Eu acho que a TAP não tem Boeing, né? Eles só têm Airbus e Embraer. Ah não, eu operado pela Portugália e eu até operado pela White. Então acho que deve ser alguma subsidiária, não deve ser nem a TAP. Acho que a TAP só tá usando Airbus, então é isso mesmo. Confesso que não sabia dessa. Não sabia. Aí se você voar de TAP, você consegue juntar milhas no TudoAzul do Azul, no Smiles da Gol ou também no Amigo da Vianca, ou no Life Miles da Vianca. É muito bom isso, acho que é uma das vantagens que tem. Que tem que ter vantagem de estar aqui, tem que ter vantagem sim, não é dessa elas. Por exemplo, eu vou pontuar esse voo, acho que eu joguei no Smiles, que falta pouquinho pro... Eu sou diamante, né? Mas aí pra você continuar diamante, tem que manter o mínimo. Aí falta acho que 5 ou 6 mil pontos, pra eu já virar diamante esse ano e me manter diamante pra o outro ano. Mas já me garanto. E aí a volta acho que eu vou jogar no TudoAzul, pra me manter diamante também no TudoAzul. É tudo uma matemática de pontos. Lá no blog estevampelomundo.com.br eu dou mais dicas sobre programa de milhagem, de fidelidade e tal. Agora eu vou indo embora, chega, meu leão vai pousar, graças a Deus. O voo não foi nada fácil, viu? Foi um voo puxado. Falei um tour rápido antes de errar este vídeo por esse banheiro. Olha aqui. Veja como a TAP aposta num banheiro bem minimalista, sem espelho. Aqui, tudo bem. Então tá bom. Aproveitar pra falar também que não tem sabão. Nota final desse voo, adicionando que o programa de fidelidade deles deixe a gente pontuar em vários outros. Que o meu assento foi um assento com bastante espaço pra perna. Que os talheres foram de metal. E aí tiveram pontos positivos. Nota 5. Não, 5 não. 4.9. Porque 5 é média e consegue passar no colégio. A TAP ainda não passou no colégio. Vai fazer reforço. Vai lá fazer o DP. Vai fazer recuperação. E tá precisando atender melhor esse cliente, meu filho. Uma grosseria só. E como é que pode ser parceira da Azul, que é uma companhia onde os passageiros são tratados igual o rei. E tratar dessa maneira. Mas é isso. Não deixarei que TAP estrague minha viagem, pois estou indo para Portugal. Muito feliz da vida. A convite da Comissão Europeia de Turismo. Sim, a carreira ficou internacional. Estou indo trabalhar com a União Europeia. Tá bom? Então tá bom. Dá licença agora. Não esquece que você é um ser humano incrível. Merece conhecer esse mundo inteiro. Merece chegar onde você quiser, meu filho. Pode tudo, tá bom? Vejo você no próximo destino. Embarca seu like. Se inscreve no canal que tem muito vídeo bom por aí. Muito, muito. Vídeo de avião. Vídeo de destino na Europa. Várias cidades. Tem Suíça, Portugal, Bélgica, Holanda. Os seus uns tem que aplaudir que a gente tá vivo mesmo. É isso aí. Sobrevivemos. São as pessoas dando graças a Deus que acabou. Sim, os passageiros, eles vamos aterrar. Isso. Vamos, dois. Acabou as televisões aqui. Tchau. Tchau, 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 tchau.